E aí gente, hoje no Homelab eu vou mostrar a solução que eu achei para trocar a lente do meu óculos, da Oakley, Frogskins, e esse óculos aqui já tem mais de 3 anos e a lente começou a ficar toda arranhada, descascando. Eu gosto da armação, eu gosto desse modelo, então se eu fosse comprar um novo eu provavelmente ia comprar um igual, só que um novo dele custa em torno de 115 euros por aí na loja, e você pode comprar lente nova para o óculos por 50, então você tem um óculos praticamente novo, lente nova, por metade do preço. Eu dei uma olhada como é que troca, é mega simples, vou mostrar para vocês como eu fiz aqui, também acho que é simples para outros modelos da Oakley se você tiver, só seguir o mesmo esquema. Então o que a gente precisa fazer basicamente é que eu vou abrir a lente nova. Eu comprei a lente na cor grey, que é a que eu já tinha. A única diferença que a lente que eu tinha era polarizada, e essa nova não é. Eu sentia também uma diferença na polarizada, que na hora de usar o celular, eu não conseguia enxergar a tela com as cores direito. Então eu preferi, na realidade agora, comprar uma lente não polarizada, para ficar mais fácil de usar com o celular, sem precisar ficar tirando o óculos toda hora. Bom, para a gente tirar a lente do óculos primeiro, a gente tem que empurrar ele de dentro para fora. E ela sai assim, então você pressiona dentro, puxa um pouquinho assim, tentando abrir um pouquinho a armação. E ele sai. Isso é uma boa hora para você dar uma limpadinha também aqui na armação. Tirar a sujeira que acumulou aí durante o tempo. Esse óculos aqui eu tenho há três anos. E agora vai ficar novo. Então eu limpei um pouco a armação aqui, com um paninho. E aí para encaixar a lente, você primeiro checa qual é o lado certo. É só botar ela por cima assim, você vai ver que o lado está errado. Começa aqui por um dos cantos. Estou começando por esse lado daqui. E aí você vai puxando um pouco a armação para encaixar. Pronto. Um lado já foi. Vamos botar o outro. Começar pelo centro também. Eu acho que eu peguei mais jeito. Se tiver dificuldade, tenta o outro lado também. Não tem problema. Então estou começando por aqui. Aqui está fora ainda. Está no topo. Aqui já está preso. Então essa região já está toda presa aqui e ainda está faltando. E aí você vai acomodando a lente aqui e puxando um pouquinho a armação. Até ela encaixar. Pronto. Foi. Vou limpar a lente aqui rapidinho para vocês verem como é que está. O antes e o depois. Lente nova, óculos novo. Metade do preço. Com as lentes originais ainda. Então você continua com a qualidade que você tinha. Um modelo que você gosta. E não precisa comprar um e pagar o full price. Aqui, ó. Tem diferença. Isso aqui é a lente nova. E aqui é a lente antiga. A câmera nem foca direito. Por causa do... Do arranhão. É. Isso aí. Óculos novo. Mil vezes melhor. Pela metade do preço. E é isso aí. Pronto para o verão. Se inscreve no nosso canal. E fica ligado no que vem por aí. Valeu.